Estamos no ar com mais um Pode Prozear, vamos fazer um alerta para você, você que está nos acompanhando. Por acaso usa o cigarro eletrônico? Conhece quem usa? Convive com quem usa? Você sabe, obviamente, que tem muitas consequências e efeitos para isso no organismo, né? Quem vai conversar com a gente agora e falar quais os riscos para o que você está fazendo e sem essa de, ah, eu já sei. Não, vem cá que a gente vai te explicar. O doutor Lucas Fernandes, que é médico pneumologista, está aqui conosco hoje e vai explicar tudo. Doutor, obrigada pela participação aqui conosco. Imagina, eu que agradeço estar aqui nessa manhã falando de um tema tão importante e que está impactando tanto a saúde, principalmente dos jovens, né? Tão importante que todo mundo sabe tanto o prejuízo, mas muita gente ainda usa, né? Isso. Quando nós falamos dos cigarros eletrônicos, né? Também conhecidos como vapors, pods, tudo inclui os dispositivos eletrônicos de fumar, que nós conhecemos assim, né? Então, todos têm benefícios, têm malefícios, desculpa, né? E apesar da proibição, né? Teve a proibição em 2009, que foi ratificada pela Anvisa em 2022, mas assim, sabemos que a comercialização é extremamente fácil, né? Inclusive, na edição de hoje do jornal, a gente mostrou uma apreensão enorme de cigarros eletrônicos, ou seja, há a proibição para a venda, para a comercialização, mas para quem usa, o policial não tem o que fazer, né? A pessoa escolhe aquilo, né? Sim, é muito fácil. Hoje, qualquer bar, balada, você vê jovens reunidos ali e aquilo se tornou um atrativo, né? O acesso é muito fácil e muitos desconhecem os malefícios ou fazem vista grossa, né? Hoje, esses dias mesmo, eu estava comentando com o doutor antes de começar, que eu estive em um aniversário e me chamou a atenção na mesa, jovens, todos muito novos, muito bonitos, cheios de saúde, pessoas esclarecidas, muito bem informadas, porque hoje está tudo aqui, ó, ao nosso alcance, né, informação e todos usando. Dá a impressão de que é um pouquinho daquilo para entrar na moda, né, doutor? Mas é uma moda perigosa. Perigosa, é. Eu costumo falar que a indústria do tabaco, ela também tem que evoluir para tentar vender, né? É. Então, lançou os cigarros eletrônicos na tentativa com uma teoria de que seria menos prejudicial à saúde e que seria algo para abandonar o tabagismo convencional, né? Mas hoje nós sabemos que isso não é uma verdade. Não existe dados na literatura de que comprovam isso. Muito pelo contrário, né? Hoje os estudos, eles mostram que aqueles jovens que iniciaram com cigarros eletrônicos, eles têm uma chance maior de fazer o uso dual. O que é isso? O uso do cigarro eletrônico e o uso do cigarro convencional, potencializando ainda mais os riscos, né? Mas o cigarro eletrônico, só ele? Vamos supor que a pessoa que está nos acompanhando fala, ah, mas eu não uso o outro de jeito nenhum, tem pavor do cheiro, né? Aquela coisa, porque eu acho que o cigarro eletrônico, quando ele fala que a indústria do cigarro teve que evoluir, foi muito isso, porque inclusive passou-se a proibir o uso de cigarro em lugares fechados. Eu me lembro quando eu era jovem que a gente ia a boates, bares, e você saia com aquele cheiro de cigarro. Hoje em dia não pode mais usar em lugares fechados, né? Aí veio o eletrônico. Sim, justamente. Essa lei antifumo que a gente teve, o cigarro ficou socialmente não bem visto em alguns lugares, mas hoje o cigarro eletrônico, ele vem contrariando tudo isso que a gente conquistou por décadas, né? E a gente não pode perder isso, muito pelo contrário. Mas aí, então, vamos ao ponto. O perigo é o cigarro eletrônico te levar ao cigarro tradicional ou o cigarro eletrônico em si já provoca prejuízos ao organismo? O cigarro eletrônico em si provoca inúmeros malefícios para o organismo. E a gente pode citar, assim, começando dos agudos. A própria iniciação, fazer uma tragada, que os jovens falam, já pode causar uma inflamação aqui na cavidade oral, em todo o trato respiratório, pode ter, engolir aquele líquido, né? Porque a gente sabe que o cigarro eletrônico, ele tem o líquido, um aparelho que aquece o líquido e transforma em vapor. Que aquele vapor tem inúmeras substâncias que, quando aquecidas, são tóxicas, né? Para o nosso corpo. Então, em relação aos olhos, pode causar secura ocular, pode causar alteração da mácula ali, pode causar nistagmo induzido pela nicotina, né? Que são aqueles movimentos rítmicos involuntários. Na parte da boca, pode causar secura, pode aumentar o risco de infecções de dente, de gengiva, né? E quando nós entramos no pulmão, aí tem muitos malefícios, né? E aí eu vou explorar, então, a sua participação aqui, porque já que a senhora é pneumologista, a senhora é bom, né, gente? Tão jovem assim, mas um médico muito conceituado. Fez, inclusive, um mestrado recentemente, né? Isso. Nessa área. O que provoca? A gente pode explicar de uma maneira bem simples, assim, para a população entender? Ele vai atrofiando o pulmão, é isso? Como que o cigarro eletrônico, ele causa? Ele causa uma inflamação no pulmão. E a inflamação é desde a boca até a última parte do pulmão. Esta inflamação propicia o indivíduo a ter, por exemplo, asma. E asma, que é uma doença crônica, inflamatória, que hoje ainda nós não temos cura, mesmo com o abandono posterior do cigarro eletrônico, o paciente pode ficar dependente da medicação, porque terá crises de falta de ar, crises de tosse, de dor no peito, dor para respirar, devido a essa inflamação. Eu costumo brincar muito no consultório que é quando a gente machuca o dedo, dá aquela vermelhidão, fica inchado, no pulmão é a mesma coisa. Mas não tem volta, né? A partir do momento que inflamou e começou a provocar uns prejuízos, aquilo que foi é um caminho sem volta. Aquilo que foi, se desenvolveu asma principalmente, é um caminho sem volta, né? Então, aquela história de, ah, não, eu vou fumar por um período, mas daqui cinco anos eu paro. Não adianta. Aquele pedaço do pulmão que se perdeu, você não recupera mais. Que se perdeu, não recupera. E isso que eu falo muito. O pessoal, ele acredita que enquanto não está com sintomas, não está fazendo mal, né? Isso não é uma verdade. Nós temos uma capacidade pulmonar muito grande. Então, a cada vez que estamos usando o cigarro eletrônico, nós estamos perdendo um pouco dessa capacidade, entendeu? Que quando aparecem os sintomas, quando aparece a doença instalada, nós já perdemos grande parte dessa capacidade. Aí que está o perigo, né? É, na verdade, o sinal, o sintoma vem quando o negócio já está perdido, né? Isso, já está bem avançado. Agora, doutor, me diz uma coisa. A pessoa que usa, ela sabe das consequências disso, né? Ele vicia também? Vicia. A gente sabe que o cigarro eletrônico, ele tem alto teor de nicotina. Até a nicotina, ela avançou nos últimos tempos, né? Antes era aquela nicotina de base livre, que dava aquele gosto ruim na boca dos cigarros convencionais. Hoje, os cigarros eletrônicos, que são os de quarta geração, ele tem um size de nicotina, que dá um sabor, irrita menos a garganta, é menos desagradável, né? Mas a concentração de nicotina num cigarro eletrônico é enorme, né? E é o que causa a dependência, né? A nicotina que vicia. A nicotina que vicia. A nicotina, depois que tragada, 20 segundos ela está no cérebro da pessoa. Aí libera dopamina, serotonina, tudo aquilo que dá um bem-estar, que dá um prazer, que a pessoa fica corajosa, né? Mas depois, vem os sintomas da abstinência, né? Então, a pessoa se vê a necessidade cada vez mais de estar fazendo uso, né? E aí, agora, como ele não tem tanto cheiro, você não vê tanto a fumaça como vê do outro, né? A pessoa acaba usando em locais que não poderia usar o outro cigarro, né? Sim, porque, teoricamente, é um cheiro agradável, né? Um sabor agradável, né? Mas não se enganem, né? Tem muito malefícios atrás disso. E aí, pra quem tá perto, né? Vamos às pessoas ao fumante passivo, né? Digamos assim. Porque, às vezes, a pessoa usa e você fala, não, eu não quero. Mas você tá ali, convivendo. O tempo todo, perto, junto. Inalando aquela fumaça, respirando aquela fumaça. Também tem prejuízo pra quem tá perto? Tem prejuízo. Eu falo que cigarro eletrônico é uma questão de saúde pública, né? Porque afeta não só o fumante, mas como quem tá ali do lado, né? E os malefícios são os mesmos pros fumantes. Então, assim. É mesmo. Por exemplo, uma pessoa que mora com quem fuma, né? Seja o cigarro tradicional ou o outro. A pessoa também está tendo as mesmas... Na mesma dose também, doutor, o tragar é pior. Ele está propenso. Claro que aquela pessoa que traga, ele tem uma ação direta sobre o corpo. Mas, indiretamente, tendo contato com a fumaça, a pessoa tá respirando, tá inalando. Então, tem toda uma inflamação que gera também, né? E a longo prazo, doutor, os estudos, eu acredito que já mostram, né? A longo prazo. O que que isso provoca? Então, a longo prazo. Quando a gente pensa na parte do pulmão, a gente tem o nosso grande vilão, que é o câncer de pulmão, né? Hoje, o câncer de pulmão, ele é um dos que tem a maior mortalidade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Da parte cardiovascular, é muito importante. Apesar da gente focar na parte do pulmão, o risco cardiovascular é muito grande. O que que é isso? A pessoa ter doenças do coração com o uso do cigarro eletrônico, isso é muito importante e bem documentado hoje, né? Aumenta as chances de arritmia, chances de aumentar a pressão arterial, a aterosclerose, que é aquela gordurinha nas artérias do coração, propiciando até mesmo o infarto. Até isso. Ele provoca uma aceleração do coração, um aceleramento do coração? Provoca. A gente fala da taquicardia, né? Que aumenta os batimentos cardíacos. Tanto no uso imediato, no momento que tá usando, como posteriormente favorecendo o uso das arritmias cardíacas, né? Entendi. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu vou abordar com o doutor, eu tinha até falado com ele antes, eu me lembro de um vídeo que foi muito viralizou, que foi muito visualizado nas redes sociais, de um jovem que segura uns papéis e fala, cigarro eletrônico é legal, nananá. Eu não me lembro exatamente as frases, mas eu me lembro que no fim ele abaixa o papel e ele tá com aquele aparelho de quem usou tracostomia, né? Enfim, não sei o nome técnico. Mas, e aí ele fala, eu usei, eu achava legal, até eu chegar a esse ponto. Aquilo é verdade? Aquilo é real? Acontece mesmo? É verdade, aquilo é real. Naquele contexto, o paciente teve uma doença que a gente chama de EVALI, que é uma lesão pulmonar aguda induzida pelo cigarro eletrônico. Eu tenho uma inflamação tão grande que não é só do pulmão, é sistêmico. O paciente, além de ter uma tosse, de ter falta de ar, pode tossir com sangue, o oxigênio abaixa, que a gente fala de hipoxemia, né? Ele tem sintomas de febre, mal-estar, náuseas e vômitos. E nesse caso, o paciente precisou respirar com a ajuda de aparelhos, né? Por isso que, tanto que a lesão pulmonar, a inflamação do pulmão, ela foi importante, né? E provavelmente evoluiu com o tempo aí na ventilação mecânica que a gente fala, com os aparelhos que teve que fazer a traqueostomia. E esse é um risco grande, porque a gente não vê tantos casos extremos, assim. Até porque, gente, o cigarro eletrônico é novo, né? Então, é claro que a gente tem que pensar, as pessoas falam, ah, mas eu não vejo ninguém morrer por uso de cigarro eletrônico. Existem os casos, mas não são tantos. Mas se a gente pensar a longo prazo, provavelmente a gente vai ter muitos números. Com certeza. Tá esse boom aí de cigarro eletrônico, provavelmente daqui a uns anos, se continuar assim, a gente vai ver muitas e muitas doenças, né? O tabagismo hoje, ele é hoje o principal fator de mortes evitáveis, né? Ele é o principal fator que contribui para mortes evitáveis. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Sem contar, tá bom, gente, que a gente tem que dar exemplo para as novas gerações. Então, se você acha que é legal fazer isso, você vai estar ensinando as próximas gerações. Você que é pai e mãe e que faz isso dentro de casa, você está oferecendo risco para os seus filhos. Os seus filhos provavelmente vão seguir o exemplo, porque o exemplo arrasta, tá? Então, vamos fazer atividade física, vamos viver de uma maneira saudável. Tem muitas outras maneiras de ser legal, de ser aceito, né? E de você ficar feliz sem ser usando o cigarro eletrônico. Doutor Lucas Fernandes, pneumologista, obrigada pela participação aqui conosco, viu? Imagina, eu que agradeço. E como mensagem final, gente, é possível parar de fumar. Tem que ter a força de vontade, tem que ter a decisão do paciente, tem que ter a determinação. E com mudança de comportamento e prescrição de medicamentos, com a ajuda de especialista, a gente consegue, sim, abandonar esse vício que traz tão, tão malefícios para a gente, né? Ou seja, o doutor está dando um recado aí, tá? Para você que acha que está difícil demais, existem hoje os medicamentos que vão te ajudar. Não use a droga que vai te destruir, use aquele medicamento que vai te ajudar para você parar de fumar e levar uma vida mais saudável e mais longa, provavelmente. Obrigada, doutor, de novo. Isso mesmo, eu que agradeço. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Obrigada, doutor, de novo.